Eu acho que são caminhos onde você tem ali potenciais, conhecimentos, possibilidades. E não existe melhor ou pior, mais avançado ou menos, existe aquilo que se encaixa com o que você é. Isso tem a ver com sua ancestralidade, com o tipo de agrégora que você tem afinidade, com o tipo de trabalho que você pretende desenvolver, com o tipo de coisa que você quer aprender. Então, existe um caminho para cada um. Eu compreendo que cada pessoa consegue encontrar algo na sua jornada. E eu sou muito a favor do grande respeito entre todas as linhas espirituais. Sabe? Porque aquilo que serve para você nem sempre é para os demais. Talvez as pessoas se encaixem num caminho diferente, que é o que elas buscam. Então, essas diferenças são importantes. E essas diferenças são o que geram a nossa individualidade. Eu acredito muito na individualidade. Eu acredito que um processo de evolução, desenvolvimento, de ascensão, é um processo individual. Não é um processo coletivo. É um processo onde cada pessoa tem as mesmas 24 horas. E cada um decide a maneira que vai usar isso. No seu crescimento pessoal ou em qualquer outra coisa. E isso faz com que as pessoas sejam diferentes, que elas tenham níveis de qualidade, níveis de êxito diferentes em todas as áreas da vida. Porque cada pessoa está pegando parte do seu tempo e injetando tempo, energia em algo que ela quer que se desenvolva. E esse algo é uma motivação individual. É aquilo que existe na nossa essência. Não é um desejo coletivo. Eu acredito que a gente tem que buscar o que é bom pra gente.